E aí família, tudo verde com você? Finalzinho de sábado, né? Acharam que eu não apareceria aqui? Acharam errado, né? Estou aqui porque teve informações do Palmeiras, inclusive bastante, e eu preciso atualizar vocês, então fiquem comigo até o final. Peço apoio deixando o like, se inscrevendo aqui no canal, ativando aquele sininho de notificação também, assim você não perde nada, nenhuma notícia, nenhuma informação, nenhum pós-jogo, nada. Lembrando antes que a OnxBet é a patrocinadora do meu vídeo, uma empresa de bookmaker, gente, cooperação com Barcelona, Liverpool, entre outros times de futebol também. Eles fornecem grandes ganhos, pagamentos rápidos, e a mais confiável bookmaker que eu conheço e posso apresentar aqui pra vocês, viu gente? Apostas não somente em futebol, mas em vários esportes, e-esportes, vários campeonatos pelo mundo todo, incluindo o Campeonato Brasileiro, e tem jogaço pra você apostar amanhã, atleta de goianiense e palmeiras, né? Precisamos vencer, é lógico que eu vou apostar no Palmeiras. Finalizou o vídeo, já estou indo fazer a minha apostazinha. Tem Bahia e Flamengo também, tem vários jogos da série B aí que rendem uma graninha boa, viu? Então corre lá, se inscreva, faça o seu depósito, utilize o código do canal aqui, palestrina, e dobra esse valor. Isso mesmo, depositou 50, ganha 100 pra começar a apostar em quem você quiser. Corre lá, gente, e boa sorte pra você. E vamos lá, vamos começar falando sobre a informação que saiu, inclusive, ontem. Vou começar desmentindo aqui, vou ser polêmica agora, gente, brincadeira. É sobre dois jogadores do Palmeiras. De uns dias pra cá, tá um tal de fulano tá interessado no jogador do Palmeiras, tal time lá da PQP tá interessado em tal jogador do Palmeiras. Mas todo mundo resolveu se interessar pelos jogadores do Palmeiras, né? Engraçado que pelos que a gente quer, não chega uma propostazinha, né? Tipo, não chega? Meu Deus, tem um clube interessado no Lucas Lima. Não, 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 não chega, não chega. Mas, saiu ontem, tá? Inclusive, que o Seattle, da MLS lá, gente, teria o interesse no Wesley, gente, isso mesmo. Eles queriam pagar cerca de 2 milhões e meio de dólares pelo Wesley, que daria cerca de 13 milhões de reais. Mas, gente, o Palmeiras já falou, tá, informação real mesmo, que não vai negociar o Wesley por esse valor. Não faz sentido, não faz sentido mesmo negociar o Wesley por esse valor. É um jovem promissor. A gente sabe que nessa janela de transferência não vai ter como segurar muitos jogadores, né? Vai ter realmente jogador do Palmeiras saindo, que é uma pena, porque não contrata, né? E com certeza vai se desfazer de alguns. Vai ser muito difícil. Mas, gente, pelo amor de Deus, o Wesley sair por esse valor, sim, não cabe, não tem como. É outro jogador também, quem conseguiu sair essa informação agora à tarde. E eu vou ver se eu até consigo colocar aqui o printzinho pra vocês. É do Bruno Ponte, sei lá, Pente, Ponte, sei lá como se pronuncia o nome dele. Ele é Paraguai. A informação veio desse jornalista de lá, eu nem conheço ele, falando que o Gustavo Gomes estava indo pra França. Pra um clube lá da França. Que tava acontecendo essa transferência aí. Bom, Palmeiras, você não pode vender o Gomes por menos de 100 milhões de euros. Nem abre negociação. Nem abre. Não chegou uma proposta de 100 milhões de euros, então nem começa a conversar. Meu Deus do céu, tá? Mas foi apurado, brincadeiras à parte, gente, foi apurado pelo nosso palestra, que não procede. O Palmeiras não vai vender o Gomes. O Gomes não tem vontade de sair daqui. Não quer deixar o Palmeiras. É lógico que entrando no caminhão de dinheiro, as conversas mudam, mudam, né? A postura de todo mundo vai mudar, vai coçar a mãozinha. Principalmente do jogador, pra ganhar muito mais. Mas, não procede essa informação que ele está sendo já, fazendo a transferência, já está acertado. Imagina, gente. Imagina. Como eu acabei de falar, vai chegar propostas, muitas propostas por outros jogadores, vai. Vai ser difícil segurar muitos jogadores aqui. Mas eu acho que o Gustavo Gomes é um jogador que, de tantos, de tantos jogadores que podem chegar propostas, que podem estar saindo do Palmeiras, eu acho que é o que tem menos a possibilidade de sair. Onde o Palmeiras encontraria hoje um outro zagueiro em alto nível, igual vem jogando o Gustavo Gomes. Então, acredito eu, na minha inocência, que o Palmeiras não venda o Gustavo Gomes. E, realmente, foi apurado que o Palmeiras não tem esse interesse. É o que eu acabei de citar. Chegando no caminhão de dinheiro, é difícil segurar, né, gente? Enfim, só pra atualizar sobre essas informações aí. Então, fiquem calmos, muito calmos nessa hora, né? O Palmeiras, lá no topo da tabela, ganhou o primeiro jogo da Libertadores, já começa a querer tirar jogadores aqui do Palmeiras. Muita calma. E por falar em jogo de amanhã, precisamos vencer, hein? Pra continuar no topo, pra continuar sendo o primeiro. Primeiro, sobre o Anderson Barros, tá? Pra finalizar o vídeo aqui, a terceira informação. Eu tava lendo uma reportagem, eu tava lendo aqui, uma notícia que saiu, enfim. Sobre o Anderson Barros. Foi o Danilo Lavieri, inclusive ele é colunista no O. Eu achei interessante trazer pra vocês, porque a gente critica o tempo todo, a gente corneta, a gente cobra o tempo todo. Mas tem algo que a gente esquece, às vezes, né? De falar. A gente não vê, a gente passa em branco, porque a gente... Às vezes a gente só quer contratações, contratações, contratações. E às vezes quando o time tá mal, que nem o Palmeiras perdeu pro São Paulo a final do Paulista, a torcida ficou maluca, perdeu alguns jogos que não deveria ter perdido. Então a torcida ficou doida, e aí a gente já, né? Endoidou. É, acontece isso mesmo. A gente é torcedora, a gente vive aquele momento, né? Mas saiu uma... Aqui eu tava lendo sobre o Anderson Barros, que ele teve um papel fundamental na reorganização, né? No futebol, em geral, ali dentro do Palmeiras. Porque eu até falei já pra vocês algumas vezes, que pra mim a função do Anderson Barros, quando ele foi contratado, né? Pra ser o diretor executivo do Palmeiras, não foi a mesma que do Matos. O Matos foi contratado pra fazer um monte de contratações, né? O Matos saía gastando, enfim, contratando, contratando. O Anderson Barros foi ao contrário, foi pra se desfazer, pra vendas. E sabe o quanto que ele conseguiu vender? 185 milhões. Sem contar a rescisão importante com o Ramires, né? Que rendeu uma economia aí de uns 30 milhões. 30 milhões de reais. Então assim, gente, ele vendeu muito bem. É lógico, eu não tô aqui pra passar pano pro Anderson Barros, não. Eu não acho que ele é o diretor pra ficar à frente do Palmeiras, o Maurício Gagliotti, inclusive, já avisou que não vai renovar com ele. Então provavelmente, sei lá, né? Quem vai ser o próximo presidente do Palmeiras, quem vai trazer. Mas, isso a gente precisa aplaudir, porque ele teve um papel importante. Apesar da gente saber que não é só venda, 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 acabei de falar, não adianta sair vendendo todo mundo, daqui a pouco não tem jogador pra colocar. Precisa fazer contratações. O Palmeiras é carente de algumas posições. Precisa ir no mercado, precisa buscar. Principalmente, por exemplo, se venderem o vinha. Tá, vai ser um bom dinheiro, vai. Mas e aí? Vai repor com quem? Quem o Palmeiras vai trazer de lateral esquerdo, entendeu? Então tem tudo isso. Agora, a gente precisa elogiar também, porque vocês me cobram muito isso aqui no canal. Ah, Cássia, só fala os maus momentos, você só vê a coisa de ruim. E o papel? Se o papel do Anderson Barros era lucrar, porque a gente sabe que desde a saída do Matos, o Gagliotti falou que não iria fazer absurdas contratações, tantos que subiram vários meninos à base. O ano passado já não teve contratações, assim, teve algumas, mas eu digo de baciadas, jogadores caros, não teve. Esse ano, muito menos, e a gente tá cobrando isso, a gente sabe que precisa. Mas ele fez o papel... Se ele foi contratado pra fazer vendas, né? Pra lucrar aí, ajudar o Palmeiras a levantar uma graninha, ele fez o papel dele, né? Só que em contratações, realmente, ele é lerdo. É difícil, gente, é difícil. Mas eu queria trazer essa informação que eu achei importante, relevante, e eu acho que o torcedor também precisa saber das coisas boas. Enfim, vou finalizando o vídeo por aqui, tá? Quero que você deixe a sua opinião sobre as coisas que eu falei. Tamo junto, a gente se vê aí amanhã no pós-jogo. Até mais. E avante, palé.